Oi rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o seu Emerson do canal Emerson Islay Como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo a banda Kit Luzão Eu vou logo adiantando que eu acho que está vindo um cantor novo pra banda Mas antes de irmos ao vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal Me seguissem lá no meu Instagram, Emerson Youtuber Pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado aqui Eu vou deixar tudo aqui na descrição pra você ir lá E também não esquecer de deixar o like aqui no vídeo Então roda a vinheta e vamos logo lá Mas já todos nós sabemos que Felipe Gama saiu da banda Kit Luzão E foi pra banda Papazom Mas daí até então a banda está sem vocalista Mas tudo indica que Bruninho do Boteco da Bregadeira Vai sair da sua banda pra assumir o vocal da banda Kit Luzão Mas antes de irmos ao assunto, vamos logo relembrar algumas músicas Do Bruninho do Boteco da Bregadeira Pois é rapaziada, eu não estou afirmando nada São só conversas que estão rolando nas redes sociais Que o Bruninho vai sair da banda Boteco da Bregadeira Pra ir pra banda Kit Luzão Mas eu gostaria de ouvir a opinião de cada um de vocês O que vocês acham do Bruninho na banda Kit Luzão Eu gostaria que vocês comentassem aí de verdade E eu também vou deixar uma enquete lá nos meus stories O que vocês acham do Bruninho na banda Kit Luzão Velho, vai ser assim Se o Bruninho tiver nesse impasse Vai ser um dos melhores impasses Todo mundo que gosta do Arrocha e da Arrochadeira Com certeza que iria estar no lugar do Bruninho E se ficar assim dividido Porque todo mundo nós sabemos que a banda Kit Luzão É uma das maiores bandas de Arrochadeira Mas a banda Boteco da Bregadeira também é uma das maiores bandas E é também bom a gente ressaltar Que o novo CD do Boteco da Bregadeira Está batendo mais de um milhão de visualizações no Youtube E tá, então o Bruninho eu acho que eles devem estar nesse impasse Tudo indica, eu não estou afirmando nada Mas eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês Eu gostaria que vocês comentassem E lá nos meus stories também Voltassem lá o que vocês acham do Bruninho na banda Kit Luzão E então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se gostou, dá o like, compartilha esse vídeo E me segue lá no meu Instagram EmersonYoutuber Pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado E também, nós só com a ideia lá, beleza? Falou e até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever